A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 17 versículos 15 e depois até 22 e até 18 versículo 1 naqueles dias os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas de lá voltando transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram de pé no meio do areópago Paulo disse homens atenienses em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos com efeito passando e observando os vossos lugares de culto encontrei também um lugar um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido pois bem esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe sendo o Senhor do céu e da terra ele não habita em santuários feitos por mãos humanas também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa pois é ele que dá a todos vida respiração e tudo mais de um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam ainda que as apalpa delas ele não está longe de cada um de nós pois nele vivemos nos movemos e existimos como disseram alguns dentre vossos poetas somos da raça do próprio Deus sendo portanto da raça de Deus não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem mas Deus sem levar em conta os tempos da ignorância agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos quando ouviram falar da ressurreição dos mortos alguns caçoavam e outros diziam nós te ouviremos falar disso em outra ocasião assim Paulo saiu do meio deles alguns porém uniram-se a ele e abraçaram a fé entre eles estava também Dionísio o Aeropagita uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles Paulo deixou Atenas e foi para Corinto que bonita forma do apóstolo São Paulo chegar num lugar repleto de paganismo ele é capaz de dizer que todas as pessoas no fundo buscam a Deus todos tem no coração essa inquietação o desejo de conhecê-lo o desejo de se aproximar dele e Deus vem em nosso auxílio Deus vem ao nosso encontro e Paulo toma palavras de poetas gregos e é capaz de anunciar-lhes nessa proximidade de Deus que nele nós existimos nós nos movemos nós somos mas depois Paulo como sempre acontece deve falar o núcleo da nossa fé anunciar Jesus ressuscitado talvez alguém possa dizer mas ele não teve muito sucesso na sua pregação os atos dos apóstolos observam que algumas pessoas acreditaram e é claro ali ficou uma semente da pregação do evangelho e aqui aprendemos muito nem sempre teremos o sucesso imediato nem sempre conseguiremos todos os frutos do nosso trabalho de evangelização devemos contar também com as possibilidades de fracasso porque Deus nos prova através do caminho porque muitas vezes não usamos as palavras os gestos adequados porque as pessoas podem estar fechadas para Deus no entanto não nos esqueçamos que existe a sede o desejo de conhecer a Deus plantado na consciência de cada homem e de cada mulher em todos os tempos da história da humanidade é palavra de vida eterna não é isso não é isso não é isso